Dia especial hoje em Araxá, no Brasil e no mundo, dia que se homenageia as mulheres, dia internacional das mulheres. E nós da TV Web não deixaremos de prestar a nossa homenagem a essas mulheres guerreiras, batalhadoras, mãe, aquelas que nos criaram, que nos deram a vida e nos dão a vida a cada dia. A nossa homenagem a você, mãe, mulher, guerreira, batalhadora, de Araxá, do Brasil e do mundo. Confira a matéria da TV Web Araxá hoje, no seu dia, um dia que não deve ser esquecido, deve ser lembrado todos os dias, o Dia da Mulher. A Laiane, Cristina, Carol Dias, Ana Laura, Mamede, salva de palmas para elas. É o Dia Internacional das Mulheres. A gente tem um dia em 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 dia Obrigado.